As fortes chuvas, ventos e queda de granizo atingiram várias regiões do estado. Em alguns municípios, famílias tiveram que deixar as residências. A Defesa Civil está auxiliando os moradores, vistoriando áreas de risco e monitorando o nível dos rios. Nós estamos também acompanhando aqui o Vale do Caí, que também começa a apresentar problemas sérios, principalmente no município de São Sebastião do Caí e aqui também em Montenegro. Nós vemos hoje à tarde também do município de Plantano Grande, que também tiveram muitas perdas, muitos prejuízos na parte econômica relacionada à agricultura e também cerca de 100 famílias que ficaram desalojadas momentaneamente, mas as águas já baixaram. Mas pontualmente agora, nossa maior preocupação realmente é com esse eixo aqui relacionado ao rio Caí. Em Montenegro, cerca de 40 pessoas estão neste abrigo. A gente é as primeiras a pegar os filhos, erguer o que dá para erguer e sair para um lugar onde é mais sequinho. De acordo com o Centro de Operações da Defesa Civil, a chuva deve dar uma trégua somente na sexta-feira.